Muito bem aberta, vem o cruzamento pra trás, Fernandinho, Fernandinho reclamou de um toque! Do outro lado, Alex Teixeira participando um pouco. Tá vendo o lance aí novamente, PVC nessa imagem fechada. Daqui a pouquinho quero ouvir a Fernanda Colombo. Wilton Pereira Sampaio, tá marcando o pênalti! Já autorizado, ele na cobrança. Pé direito, defendeu ali o rebote! GOOOOOOOL! É Brusque!